Eu vou começar esse vídeo usando uma frase que dificilmente a gente usa pra jogadores de defesa, né? Mas pra jogadores de ataque eu acho que é até natural, porque são os caras do gol e o gol vale muito no futebol, né? Mas dá pra dizer que desde que o Kaká chegou no Atlético, ele é um dos jogadores mais decisivos da equipe. Porque é exatamente isso que eu botei no título. É uma relação que um precisava muito do outro. Então, começar falando da parte do Kaká, que é uma parte mais simples, a gente tá falando de um jogador que se destacou no início do futebol brasileiro, onde iniciou no futebol brasileiro, só que também iniciou no futebol brasileiro num clube em crise. Aí precisou ir pro futebol japonês, muito pela necessidade também do clube onde ele jogava de negociar, porque tava numa crise financeira muito ferrada. Foi parar no futebol japonês, um contexto completamente pouco competitivo, né? Porque muito se falou, ah, o Kaká tá no futebol japonês, o Kaká isso, o Kaká aquilo. Mas, cara, quanto é estimulado você ser o melhor no futebol japonês, né? Essa é a pergunta que eu me faço. Então, ele precisava de um clube pra voltar pro Brasil, mostrar o seu potencial, mostrar a sua qualidade. E o Atlético já tinha surgido em outras oportunidades, mas finalmente deu o famoso match na negociação. Então, outros clubes já tinham ido atrás do Kaká, o Botafogo foi atrás do Kaká, o Grêmio foi atrás do Kaká. Então, outros clubes relevantes no futebol brasileiro já tinham ido atrás do cara. E acho que ele se encontrou no Atlético. Ele chega num clube onde tava precisando de zagueiro, acho importante esse detalhe. Ele chega num clube onde a defesa tá passando por um processo de reformulação como um todo. E a torcida do Atlético, ela vinha pedindo um zagueiro de ponta, né? Vinha pedindo um zagueiro de elite, vinha pedindo um zagueiro pra reformular uma zaga que já vinha algumas temporadas abaixo, né? Porque dá pra dizer, pelo menos pra mim, Thiago Heleno e Pedro Henrique fizeram 2020 muito bom. E desde então não tem nenhuma temporada de destaque. Então, você precisava de algo ali pra fazer o quê? Pra reformular o setor. E o Kaká, ele chega exatamente pra isso. Pra trazer mais frescura ao setor. Pra trazer um companheiro ao Thiago Heleno, que é o maior zagueiro da história do clube, mas também já vivia momentos de oscilação. E acho que ele vem conseguindo. Eu trouxe até alguns números do Kaká pra gente dar uma olhada. E um segundo, porque eu não contava com isso. Ué, rapaz, agora sim. Agora foi. Ó, Kaká, 24 anos pelo Atlético Paranense no Brasileirão em 2023. Fez 6 gols, fez 6 jogos e marcou 2 gols. Esse lado do Kaká artilheiro é maneiro, mas obviamente não é o principal. A gente não queria um zagueiro artilheiro, a gente queria um zagueiro que soubesse defender. E a outra estatística é absurda. Até agora, o Kaká não sofreu nenhum drible. Então, assim, mostra muita capacidade nos confrontos diretos. O Kaká, ele tem uma característica legal, que ele é muito agressivo na marcação, né? Quando ele vai marcar, quando ele vai duelar com o atacante, ele não cede espaço. O Pedro Henrique sempre dava alguns centímetros. Acho que essa é a principal diferença entre o Kaká e o Pedro Henrique. Cara, o Kaká, ele vai dentro da marcação, ele não dá espaço, não deixa o marcador ter algum momento ali de respiro pra que ele possa criar, pra que ele possa gerar alguma coisa. Então, eu acho essa característica muito legal do Kaká e os números refletem nisso, né? Líder do time em ações defensivas, 44. Ações defensivas certas desde a sua estreia. Acho que contra o Flamengo foram 16. Mostra que é referência hoje da zaga do Atlético, né? Eu já falei isso algumas vezes. A gente tava acostumado com o Thiago Heleno potencializar os outros jogadores que jogavam ao lado dele. Agora, é o contrário. É um Kaká que chega, vira esse principal zagueiro rapidamente. Eficiência, velocidade, posicionamento, capacidade de orientar o setor. Uma certa liderança ali, tudo que o Kaká tem. E, além disso, acho que traz um fresco especial pra zaga. Esses números não são à toa. Tem a segunda maior nota sopa score do time desde a sua estreia, que mostra que vem sendo um dos melhores jogadores do Atlético. O Kaká não se resume em um dos melhores defensores do Atlético. Então, mostra que o Atlético conseguiu um grande zagueiro, né? Se cobrava que o Atlético contratasse um grande zagueiro. Se cobrava que o Atlético contratasse um grande zagueiro. E, no final das contas, esse grande zagueiro é nada mais e nada menos do que o Kaká. Talvez a gente não precisasse de um nome gringo que blá 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 blá. A gente precisava de um jogador jovem que queria se provar, que tem qualidade, que tem velocidade. Tem bons atributos técnicos, tem boa saída de bola, tem bons atributos físicos. E o Atlético conseguiu. Foi uma negociação de muita insistência do clube, né? Foi uma negociação que o Atlético buscou mais de uma vez. E eu quero voltar à parte que eu falei sobre ser decisivo. Porque o Atlético, ele perdeu muitos jogos, inclusive jogos importantes. Porque ele não tinha uma zaga que passasse o mínimo de segurança. Muito pelo contrário. O Atlético, durante muito tempo, ele teve uma zaga que comprometeu o clube. O que o Kaique Rocha fez nos jogos da Libertadores comprometeu o clube. O que, sei lá, deixa eu pensar. Enfim, mano, outros zagueiros com certeza falharam. Matheus Felipe já falhou bastante na temporada. Pedro Henrique tem um histórico bem abaixo nessa passagem pelo Atlético. Até o Thiago Heleno vinha falhando. Então, quando você começa a ter um zagueiro que não falha, isso muda o roteiro da partida. É igual você ter um goleiro decisivo. Então, assim, você não decide um jogo só na área que você marca gol. Você decide um jogo na área que você defende. E você passa a ter um jogador decisivo nesse aspecto. Porque, por exemplo, um time troca passe e chega na cara do gol. Se o Kaká fizer uma intervenção, ele está decidindo a favor do Atlético. E acho que é o cara com maior capacidade de fazer essa intervenção hoje. De fazer um desarme foda hoje. E pensando em reformulação do clube como um tudo, né? Eu acho que esse ponto da reformulação é muito interessante também. A gente pensar que o Atlético passa num momento de reformulação mesmo. O clube sai de um momento muito vencedor, de títulos. Mas as referências vão saindo ou vão envelhecendo. Nos últimos anos, a gente perdeu o Santos. A gente perdeu o Jonathan. A gente perdeu o Lúcio. A gente perdeu o Nicão. A gente perdeu o Cittadini. A gente perdeu, enfim, vários jogadores. O Thiago envelheceu. Então, assim, está se construindo um novo Atlético. Está se construindo uma nova geração. Que eu não sei se vai ser tão vencedora como a outra. Mas me empolga pelo potencial e pelo talento que tem. Com o Esquivel, com o Kaká, com o Zapele, com, enfim, com o Canóbio, com o Coelho. E o Kaká, ele vai para uma posição muito sensível, né? Porque talvez o Atlético imaginasse que o Matheus Felipe pudesse ser o que o Kaká é hoje. Quando o Atlético contratou o Matheus Felipe. Mas o Atlético vem tendo alguns fracassos nesses reforços. Até em jogadores que a gente acreditava muito, como é o caso do Lucas Fasson. Ele não conseguiu ser esse zagueiro, né? Então, vem sendo também motivo de algumas contratações falhas. Essa necessidade que o Atlético tem na zaga. O fato do Kaká chegar e impactar é diferente. Vem conseguindo fazer o que outros não conseguiram. O Nico não conseguiu. Talvez tenha sido o que mais se aproximou. O Fasson não conseguiu. O Matheus Felipe não conseguiu. Por motivos distintos. Jogadores de talentos distintos. Mas o Kaká, ele chega para ser essa novidade. E consegue ser uma novidade que o Atlético precisava. Assim como o Kaká também precisava do Atlético. Então, o jogo contra o Flamengo só foi mais uma grande atuação do Kaká. Tiveram outras recentemente. Se tu pegar, talvez essa atuação dela seja mais destacada. Porque, no final das contas, aconteceu pós uma vitória. Mas, vem numa sequência muito positiva, né? E a gente tem, por exemplo, essa temporada o melhor zagueiro do Brasil para muitos sendo o Adrelson. O Adrelson também não é aquele zagueiro com hype absurdo. Com passagem para o futebol europeu. Como, por exemplo, é Davi Luiz. Gustavo Gomes. Que a gente tem no futebol brasileiro. Eu acho que cada vez mais a gente tem esses zagueiros mais... Até baixos fisicamente. Não de muita altura, mas de posicionamento, velocidade, imposição. Sendo os caras de maior destaque, né? Para mim, os quatro melhores do Brasil. Eles passam de um perfil parecido. Adrelson, Fabrício, Bruno. Aí você tem o Gomes, né? Que é diferente. Mas lá o Pereira e o Kaká. O Kaká, para mim, ele está entrando num patamar de um nível muito alto, assim. O Atlético está melhorando, cara. O Atlético está melhorando nos mais diversos setores. A gente precisa de um pouco mais de tempo, talvez. Talvez o longo prazo seja o remédio que faltava. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente está melhorando. De verdade, tá bom? Forte abraço. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.